Que todo mundo já jogou o jogo da velha, todo mundo já jogou, mas você já ouviu falar do jogo da velha 2.0, ou como eu gosto de chamar, jogo da velha 9.0? Esse jogo é um pouquinho mais competitivo que o jogo da velha normal, porém você pode passar um bom tempo brincando em casa com os amigos ou parentes. Ele é um jogo da velha com 9 jogos da velha dentro, nele você tem que seguir algumas regras. O primeiro jogador escolhe qual jogo da velha ele vai começar a jogar. O quadrado que ele marcar será a posição do jogo da velha que o próximo jogador deve marcar. Assim você vai ficar pulando de jogo da velha para jogo da velha, e quem conseguir fazer uma linha de 3 jogos da velha primeiro ganha. Falando assim parece um pouco complicado, porém não é. Basta prestar bastante atenção que fica, entre aspas, fácil. As regras são as seguintes, o quadrado marcado deve ser o jogo da velha que o próximo jogador deve jogar. Caso sua próxima jogada seja em algum jogo da velha que já tenha sido fechado, você deve continuar no último jogo da velha que foi jogado. E assim vai até você finalizar e ganhar ou perder o jogo. Vai com calma, pois uma jogada errada pode fazer você perder o jogo. Pensa bem antes de executar qualquer jogada. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Joguem em casa, façam no Minecraft, façam numa folha 4, o que importa é vocês se divertirem. E nos sigam para mais vídeos assim. Valeu galera!